Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na base das Guerreiras e eu preciso começar a mexer nisso aqui. Preguiça, né? Preguicinha boa, mas tá na hora de mexer nisso aqui, não dá mais pra ficar adiando não. O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma alteração aqui porque esse espaço aqui tá muito curto pro que eu quero fazer. Eu quero dar uma aumentada mais pra cá, eu quero pôr pelo menos umas quatro turbinas, né? Então se for pra pôr umas quatro turbinas, vai mais uma aqui e mais uma aqui, ó. Eu tenho que levar esse espaço aqui até mais ou menos essa ponta aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar tirando essa bomba aqui e depois eu vou deixar esse magma escoar pro lado de cá. Enquanto tiver rocha ígnea aqui não tem problema, o problema são os outros materiais. Os fios aqui, essas coisas aqui eu preciso tirar daqui. Aqui não vai ter transferência de temperatura, nem aqui. Beleza, como não tem material sólido encostado na parte superior, então não vai ter transferência de temperatura, né? Vamos mandar eles retirarem essas coisas daqui pra gente não perder. Beleza? Eu acho que eu vou fechar aqui embaixo, aqui, ó. Quanto mais eu fechar aqui, melhor. Que aí eu posso misturar esses dois magmas aqui. Posso misturar esse magma aqui com esse aqui, aí eu ganho... Aí eu já deixo logo tudo encostado um no outro. Né? E aí em vez de eu usar o meio, a ponta e a outra ponta, eu uso só o lado de cá. Né? E eu consigo pegar todo esse calor, né? Pra... Pra o meu bel prazer, né? Pra fazer o que eu quiser. Então tá, eles já limparam aqui. Vamos começar a mandar encher essa parte. Aqui, pra falar a verdade, nem precisa. Quero fechar só até aqui. E dar um espacinho aqui pro magma encostar um no outro. Aqui tem problema? Não, né? Aqui não tem problema, porque não tem produtividade aqui. Beleza? Vamos abrir aqui. Espero que eles não se machuquem muito aqui. Rapidinho. Vai daí, Bruna. Pronto? Uai! Uh, deu tempo. Beleza. Então aqui eu vou juntar agora esse magma aqui com esse magma aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui primeiro? Primeiro eu tenho que escoar esse magma desse lado aqui, né? Então tem que abrir essa área aqui, ó. Vamos abrir aqui. Depois eu finalizo abrindo aqui. Aí, boa. Aqui é a preparação, né? Depois ainda tem que fazer aquela parte lá. Mas é bom fazer essa movimentação de terreno. Vocês veem que também não é tão impossível assim, não. Trabalhar com magma. Tá aí, Júlia? Boa, Júlia. Beleza. Aí agora eu posso escavar aqui dali de cima, né? Isso, Júlia. Aí, ó. Tá vendo? Aí já juntou um no outro, ó. Beleza. Esse magma aqui vai começar a escoar, tá vendo? Olha lá. Tá diminuindo, ó. Vai ficar no vácuo aqui dentro. E espero que dê pra eu escavar pra remover este magma aqui, ó. E aí eu escavo aqui também depois por último. Tá legal isso aqui, hein? Tá bacana. Né? Pouco espaço. Pouco espaço pra trabalhar. Muito ruim. Nossa. Por que que travou esse magma? Ah, só tem 173 quilos. Beleza. Agora abro aqui. E aí esse magma aqui vai vir pra cá. E aí essa área toda aqui eu posso escavar. Conforme eu for escavando, esse magma vai descendo. Deixa eu ver se ainda tá descendo. Não, aqui deu uma parada já. Já deu uma segurada. Deixa eu ver. Vamos lá no outro asteroide enquanto isso. Tá tudo certo. Tranquilo. Tá de errado. Coloquei um aviso sonoro aqui, né? Pra paralisar o jogo e puxar a imagem pra cá. Quando der ruim. Aqui tá tudo certo. Aí, boa. Só falta escavar mais esse buraquinho aqui agora. Cadê eles? Elas, né? Eles. Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra gente na impressora. Então... Construção prejudicada, Catarina. Agricultura e pecuária. Catarina é um duplicante interessante, hein? Eu vou pegar ela. Eu tô sem minha lista aqui agora. Mas eu tenho uma listinha aqui do duplicante que vou entrar. Depois eu ponho o nome nela. Só não tô com a lista aqui agora no momento. A Catarina vai entrar sim. Ela entrou na base errada, né, Catarina? Ui, minha filha. Já entrou? Já entrou fazendo caquinha, né? Vai-se embora. Aí, pronto. Peraí. Negativo. Negativo. Onde você pensa que você vai? Vem pra cá, pra dentro da base. Aí. Vou dar um trampinho pra você aqui. Olha o tanto de ponto que eles têm. Catarina. Tem que todo mundo vestir traje, né? Tem jeito. Boa. Pra cá. Tem que estar aqui a situação. Tá hora, hein, Bruno? Aí. Vai diminuir aqui em cima. Era pra estar diminuindo. Ah, tá diminuindo já. E aí, agora eu posso cavar aqui, talvez. Ó, aqui já me dá a possibilidade de entrar nessa área aqui. Eu posso fazer de obsidiana a escada. Eu precisava entrar aí dentro do magma também, né? E é essa altura aqui que eu vou trabalhar. Então, posso fazer isso. Cuidado com esse magma aqui. Entra aqui. Desce aqui. Tomando espaço. Venha no terreno. Com mais material jogar aqui pra baixo, aqui, melhor. Eu vou mudar essa área de entrada aqui depois, né? Ela vai ser por aqui, essa área de entrada. Aí, boa. Nós vamos trabalhando aqui, vamos dar uma olhada lá. Eu preciso começar a mexer aqui com a parte... A parte da geração de oxigênio já resolveu, né? Ó. Entendeu? Eu coloquei umas placas de condição térmica aqui de chumbo, que eu tinha bastante chumbo. Então, resolvi colocar logo. Então, o meu sistema aqui de refrigeração aqui, ele já tá rodando já. Ó, dos dois lados já tá ok, já. Tá vendo? Aí, a temperatura começa a ser... O oxigênio já começa a descer frio, ó. Tá vendo? O oxigênio que é produzido aqui, ele já desce frio. Então, vai equalizar essa temperatura aqui embaixo, conforme o tempo for passando. E aqui, o meu sistema aqui de retorno aqui, ele vem por aqui, ele volta aqui, ele cai aqui dentro aqui, e ele acaba resfriando outra vez. Só que esse cano que sai daqui, com essa água muito gelada, ele vai trocar de posição, esse cano aqui. Esse cano aqui, ele vai ter que passar aqui dentro, ó. Esse cano aqui, ele tem que passar aqui dentro. Ele tem que descer aqui, ó, na verdade. Ele vai descer aqui. E aí, ele vai fazer uma ponte. E aqui, ele vai trocar a temperatura com essa área aqui. Acertar, né, as coisas. Porque eu vou manter essa água aqui dentro... É um buffer, né? Isso aqui é um buffer gigante. E aí, esse cano vai vir linha reta por aqui, por dentro de tudo. Certo? E aí, ele vai descer aqui. Vou colocar uma ponte aqui. É melhor, né? E aí, aqui vai cano. Radiador de preferência de alumínio. Aqui. Radiador de alumínio. Para descarregar essa temperatura dos resfriadores aquáticos aqui dentro. E aí, esse cano. É, esse aqui é o que dá a entrada, né? Esse aqui tem que encostar nesse outro aqui, ó. Então, esse cano aqui... Depois, ele vem pra cá. E ele finaliza... Aqui. É isso. Para a gente poder finalizar a parte do resfriamento aqui. Depois, eu só vou puxando da onde eu quiser a temperatura igual eu fiz aqui, ó. Perfeito. Volta lá. Retor eficiente, hein? Gostando de ver. Mais escadas aqui de obsidiana. Estou escavando. Não, 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 não. Volta. Tem jeito, né? Isso. Aí. Agora sim. Pode escavar aqui também. É, tem um problema. Eu não posso deixar esse... Absalito aqui em cima não, porque ele está muito quente. Se encostar no lugar errado aqui, é GG. Aqui eles podem andar, tá? Aqui enquanto está no vácuo aqui, não tem problema. É, o problema de escavar assim é que... Para elas fazerem uma caquinha, é dois palitos, né? Então eu vou ter que passar... Passar a escada aqui também. Vai até aqui mais ou menos. Leva aí uma aqui, outra aqui. Mais ou menos aqui mesmo. Teimosa. Olha outra. Não, por que você está descendo aí? Olha outra onde foi parar. Já está entregando o material. Não vai se queimar não, né? Beleza. Traje tem... Aí ela vai se queimar. Agora ela vai. Agora ela vai. Muito tempo dentro do Magno. Caramba! Estou impressionado. Estava aqui. Que é... Neutrônio. Não sei lá se eles já construíram. Porque eu mandei. Ora eles constroem. Tem bastante duplicante aqui. A base aqui. Mais um pouquinho pra cá. Agora eu preciso... Arrumar outra maneira de entrar aqui. Que não seja mais por aqui, ó. Aqui eu tenho que isolar. Vai ter que ser esse lado aqui, ó. Vou ter que subir... De novo isso aqui pra fazer um... É. Vou ter que fazer assim. E aí lá em cima eu faço um airlock. Vai ser o airlock da minha descida aqui, ó. Isso aqui pode ficar uma gotinha de petróleo nesse ponto aqui. Essa água aí, mano. Meus duplicantes que estão com prioridade de construção. Legal, né? Ninguém. Aí. Sacanagem. Madu. Stephanie. Ieda. Não. Valente. Não. Pode ser a Jana. A Jana não tá pesquisando nada agora. Aí. Agora sim. Eu não tava... Não tava construindo lá. E aí aqui é mais uma... Piada aqui, ó. Na verdade essa parte de cima aqui nem precisava. Eu preciso... É... É tudo... Eu preciso começar... Esfriando esse petróleo aqui, tá? Tudo tem que começar por esse petróleo aqui, ó. Esfriando não, né? Mandando ele pro... Aí, beleza. Mandar esse petróleo primeiro pro cozimento, antes de começar a produzir mais petróleo. Né? Eu produzi muito petróleo e não... E não cozinhei ele. Né? É. Deu pra fazer muito plástico. Deu pra fazer muita coisa. Eita, o que aconteceu? Ah, tá. Não tá ligado em nada ali. Deu pra fazer muita coisa lá. Né? Mas se eu quiser manter esse sistema aqui, deixar ele ligado aqui sem me preocupar mais... Aí eu tô investindo agora nisso aqui. Então eles vão descer aqui direto, ó. Até aqui. Chegar aqui. E aí eu vou abrir aqui. E aqui. Não, não. O que é que você... O bloco aqui não. Na verdade, esse bloco aqui volta. E esse bloco aqui sai. Boa. O bloco vai ficar aqui embaixo. Pra poder trabalhar tranquilo do lado de cá, a entrada vai ser só por aqui. Acho que vai dar bom. Tá saindo vapor ali porque a água tá... Tá fervendo dentro do cano aqui, ó. Essa água tá fervendo dentro desses canos. E aí, pô. Vou colocar uma garrafinha de petróleo aqui pra fechar o airlock lá embaixo. Deixa eu ver se vocês construíram lá. Ah, agora sim. Agora eu tô construindo. E aí vou manter isso aqui sempre gelado, que vai ser o retorno dessa água aqui, né? Porque deve tá mais quente aqui. Quer ver esses reservatórios? Vamos ver. Ó, tá vendo? Esses reservatórios aqui tão mais quentes, que eles são o retorno. Então, tá vendo? Vai enchendo, enchendo, enchendo. E o primeiro reservatório que vai sair... Hum, desse jeito que eu passei o cano, não vai acontecer dessa maneira. Desse jeito que eu passei o cano, o último reservatório sempre vai ser o primeiro a soltar, por causa da prioridade do cano. Né? Esses outros aqui, eles só vão soltar quando não tiver mais água saindo do anterior. Tem problema? Não tem problema. Não tem problema, não. Vou jogar aqui uma garrafinha. Depois que sair dessa parte do petróleo, e a gente for pra parte do espaço, né? Aproveitar que a base ganhou agora uma sobrevida aí. É... Paralto engarrafar, ou eu não tenho nada de... Não tenho nada. Bom, esse petróleo aqui, ele vai ter que sair, né? Conseca aqui. Aí, boa. Quanto deu aqui? Ótimo, 4kg. Bom, tá? Boa. Não entrou nenhum gás aqui, ó. Continuou no vácuo, o airlock tá fechado. Beleza. Agora eu posso fechar aqui, ó. Pronto. Liberada a passagem. Pronto. 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 Tem que secar ali, porque eu tenho que tirar esse bloco aqui. Trabalhar perto do magma tem que ter cuidado, mano. Tem que ir... Com calma. Tem 3 de altura aqui. E aí, boa. Vou colocar aqui pra dispensar petróleo bruto. 9. Aí, pronto. 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 Eles vão tirar essas garrafas de petróleo errada daí. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. E aqui a gente já pode começar a trabalhar também. Eu posso tirar essa porta aqui. Posso tirar todas essas coisas. Tem coisa de... Será que tem coisa aqui de... Chumbo. Retal. Aparentemente, não. É. Isso aqui é chumbo, mas aqui não vai ter calor o suficiente pra derreter esse chumbo, não. Vou começar a fazer o toalete aqui, né. Fazer a limpeza. Essa tranqueira aqui. Esses fios daqui. Essas duas turbinas vão ficar aí. Tá padrão? Não. Como aqui é vácuo, eu provavelmente vou fazer um degrauzinho aqui e outro aqui, ó. Vou colocar uma bolinha aqui. Aí eu já garanto outro arloque aqui pro lado das turbinas. Essa parte inteira aqui vai sair. Sai. Essas portas aqui também vão sair. É. Essa posição que as portas estão aqui. Então tá legal. Pera que agora eu não consigo aumentar mais essa área pra cá não, viu. Só se eu fechar aqui. E abrir por lá. Tá isso aqui, ó. Pra dar mais espaço pra esse magma sair fora daqui. Tá descer mais um bloco esse magma, hein. Dá pra fazer horizontal também. O cozimento do petróleo não precisa ser necessariamente na vertical. Pode ser horizontal também. A gente tem N maneiras. Tem. Dá pra cozinhar petróleo dentro do vapor com com um reservatório de líquido. Dá pra cozinhar petróleo passando líquido a um quilo dentro do tubo. Quase, hein. Quase, quase. Remove isso aqui. Dá tempo pra secar isso aqui? Será? Antes de... Tem líquido demais. Espalhar isso aqui. Espalhar isso aqui. Ok. Como aqui ficou no vácuo, então essa porta fechar já não tem mais problema. Já não tem mais risco nenhum. Ó, a temperatura aqui vai subir, né, mas já não tem mais risco nenhum. Do jeito que tá aqui já... Já tá tranquilo. Essas portas aqui eu vou remover também. Deu líquido demais aqui embaixo. Tô ficando aqui também pra remover, que depois pode me atrapalhar. Esse cano é o cano da saída do petróleo. Essa bagunça. Bom que vocês veem todo o processo, né? Eita, com pressa. O ferro tá quente, hein? Esse minério de ferro aqui... Tá uma beleza. Como é que tá a temperatura? Subiu de novo a temperatura do magma pra 1500, ó. Lá na outra ponta, lá, o magma tá a 1552, então a temperatura tá quase equalizada. Aqui não tem nada que vai me zoar aqui se eu começar a fazer isso aqui. Temperatura... 48 graus. Começar. Ah tá, eu tenho que trazer um pouco de plástico, né? Cadê? Plástico. Esse aqui é o de uso manual? É. É que eu deixei um pra uso manual e o outro pra levar comida. Mas agora, na verdade, eles nem precisam mais receber comida lá. Tira tudo. Material fabricado. Plástico. Permitir uso manual. Manda. Valentina Pitio. Quanto eu tenho de plástico aqui fabricado? Falar a verdade. Eu usei um pouco do plástico, mas a verdade é que eu nem sei quanto eu tenho aqui. 15 toneladas. Tranquilo. Cada carregada dessa aqui leva uma tonelada, né? Mil quilos. Uma tonelada eu faço... 5 turbina. Então já deu. Tira o uso manual. Coloca em 9. Beleza. Agora eu tenho lá o que eu preciso. A turbininha aqui é de chumbo. Pode ser de chumbo a turbina. Não tem problema. Ela toma menos 20 de... de... de temperatura. Mas aí ela fica com 980 de sobreaquecimento. Então, que se dane, né? A turbina não pode passar de 100. Então não tem problema fazer ela de chumbo. Na verdade, eu não sei nem por que que eu tô tirando esse absalito daqui. É porque ele pode atrapalhar na hora de construir os canos. É verdade. Como é que tá aqui, ó? Tá em 1.085. Tá vendo aqui, ó? O... O peso aqui, né? A pressão tá em 1.085. O magma, ele só pode chegar até 1.840. Se eu não me engano. Acho que é... É, 1.840. Acho que é a tempera... O peso, né? O... A pressão que o magma aguenta pra ele virar outro bloco pra cima. Então aqui eu ainda posso espremer um pouco mais esse magma pra lá que não vai ter problema. Ó, ele baixou pra 1.905. Hum, não era pra ter acontecido isso. Peca. Isso. Ó, aqui já foi pra 1.296. Começou a ficar complicado. Então o que eu faço? Agora eu vou escavar aqui, ó. Pra dar mais espaço pra esse magma e ir embora pra lá. Ó, aqui eu fechei. E a minha ideia aqui é fazer isso aqui, ó. Abre aqui. Ele vai descer aqui. E abrir essa área aqui, ó. Se elas puderem chegar lá. Quanto tem aqui? Tem 300 quilos aqui. Como é que eu faço pra fazer esse magma aqui e voltar a ser pedra? Eu posso construir um bloquinho. Normal aqui de rocha ígnea. E aí ele vai puxar essa temperatura pra ele. Né? Aí tem duas opções aqui. Ou tá muito quente e ele derrete junto. Ou ele puxa toda essa temperatura pra ele. E isso aqui vira tudo entulho, né? Vira tudo rocha ígnea. Dessa maneira que vai acontecer aqui agora. Temperatura caindo. Temperatura dele subindo, ó. Como ele vem muito frio. Ó. Apesar que ele não tá puxando a temperatura só desse magma, né? Ele tá puxando a temperatura de todos esses blocos de obsidiana aqui em volta, ó. Também. Pode chegar a 1400... Aí, pronto. Já foi. Aí. Esse aqui também agora. Voltou a aquecer por quê? Não tem nada aqui em volta aqui. Ele tá tão quente assim. Esse aqui tá 1467, mas ele tá isolado já. Hum. Que estranho. De onde ele tá puxando a temperatura? Ah, e voltou a baixar. Aí, ó. Voltou a cair, ó. Estranho? Mas beleza. Vocês entenderam, né? Fazer uma... Você para de pisar aí, hein, mano? Vê. Vê aqui. Estadinha de obsidiana. Vê aqui. Estadinha de obsidiana. Com calma. Dois blocos que também saem fora. Eu preciso fazer esse magma descer mais um pouco, hein? O jeito que tá aqui ainda tá perigoso. Trabalhar com magma é assim. Com calma. Vou fazer uma escadinha aqui pra poder subir ali. Ah, tá vendo? Virou tudo. Rocha aí, né? Colocar. Agora vou ter que fazer um esvaziador de garrafa aqui só por causa dessa... Porcaria. Ou quando os duplicantes estão disponíveis pra fazer o que você manda, né? Ó, lá no outro asteroide lá deve tá pronto já. Beleza. Tá pronto. Então aqui o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que conectar... Quebrar esse cano aqui. Quebrar esse cano... Aqui. Né? E aí essa água que tá passando a menos 13, menos 15, menos 19... Vai passar por esse sistema aqui. Só que tem um detalhe. A água que vai... Vou... Não, tá errado, Marcelo. Não, não. Não tem isso aqui não. Que burro, pô. Né? A água que vai sair daqui... Apesar que essa água aqui é água de retorno. Essa água aqui. Ela vai acabar ficando gelada por consequência. Só no giro aqui. É que eu deveria, na verdade, dar a prioridade pra esse cano aqui, né? Deixa eu ver. Acho que tá certo. Acho que é isso mesmo. Que aí eu mantenho tudo que tá aqui dentro gelado. Essa água que vai sair daqui muito fria, ela vai resfriar essa parte aqui de novo e vai voltar pro sistema. Tá certo. A zona de cano, quer ver? Olha lá. Que beleza. Ainda bem que eu não soltei o botão, né? Só cancelar e fazer de novo. Caramba, quanta água tá voltando aqui. Olha o que que faz esse bug, ó. Esse bug faz isso aqui, ó. Na diagonal aqui, todos os canos que tivessem aqui ia se unir um com o outro, ó. Tá vendo? Diagonal, ó. Tá vendo? Perigoso esse bug. Eles já tinham removido já. Agora voltou. Faltando água aqui embaixo, hein? Por que que tá faltando água aqui? Não tá, não. Essa água poluída é a água que sobe. E voltou ao normal. Isso, tá vendo? Aí a prioridade aqui é sempre da água que tá girando no sistema. Se faltar água, se faltar água, vem da água do retorno. Se faltar água. Se faltar água do retorno, a bomba coloca água pra dentro do sistema. Entendeu? Quando esses reservatórios estiverem todos cheios, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente desconectar essa bomba daqui do sistema, né? E mandar ela puxar a água pra outro lugar. Né? Não preciso mais de puxar água pra esse sistema aqui. A água tá sempre girando. Tá saindo a menos 4 porque aqui tá desligado. Por que que tá desligado aqui? Não, menos 19. Aí menos 14. Beleza, porque ele tá trocando temperatura aqui nessa parte, ó. É que aqui ainda tá o retorno da água. Mas já esfriou. Lembra que aqui tava verde, ó? Olha como é que já tá aqui. Tá baixando a temperatura. Essa é a ideia. Já já o sistema vai ficar redondinho. Porque eu sempre vou ter água gelada nesses reservatórios e aqui dentro. Né? E aí eu sempre vou ter água retornando gelada antes. Porque toda vez que eu tiro água do sistema, daqui pra frente, toda vez que eu tirar água do sistema, vai ficar um vácuo dentro do sistema. Quando esse vácuo passar por essa parte aqui, aonde o cano do retorno aqui dos reservatórios engata aqui, ó. Quando passar por aqui o vácuo, ele vai repor. Né? Essa água aqui vai ser reposta aqui dentro aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Vai chegar um vácuo aqui, ó. Achei, vai demorar um pouquinho. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Aí. Acelerou. Ó, vai passar o vácuo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí é reposto aqui, ó. Por causa da prioridade do cano. Quando essa água encostar aqui de novo, ele para. Tá vendo? E aqui o sistema volta a girar normal. Então, toda vez que abrir um vácuo dentro dos canos, é... o sistema vai ser reposto por esses reservatórios que estão gelados aqui. Por que que isso aqui é importante, esse buffer aqui é importante? Porque com esse buffer aqui, a gente evita de ter que ficar se preocupando o tempo inteiro do resfriador aquático aqui tá funcionando. Né? Porque o resfriador aquático, ele vai manter sempre a temperatura aqui embaixo aqui, que você quer, e já era. Aí você não precisa mais se preocupar com nada. Né? Esse buffer aqui é por causa disso. Tá? Esses reservatórios. Nem precisa de tudo isso, tá? Eram, tipo, uns dois reservatórios o suficiente. Mas só pra... né? Cumprir tabela aqui, a gente já enche logo tudo. Volto aqui. Como é que tá? Não posso ver ainda. Eles não alcançam esse pedaço aqui. Eles não... Chegaram aqui. Aqui eu vou trocar pra blocos de alumínio, então já poderia tá fazendo isso. Eu trouxe alumínio pra cá. Vai ser tudo alumínio. Se eu quisesse descer... Ó, o petróleo ele vai ter que passar nessa linha aqui, ó. Petróleo. Tem que passar nessa linha aqui. Drogas não alcançam aqui. Pronto. Beleza. A gente continuou o sistema aqui no próximo episódio. Né? Que era... A gente tem que fazer isso aqui, tá? É obrigatório. Se não fizer isso aqui, não dá pra fazer o que eu quero. Mas é bom que vocês vão vendo e já vão entendendo já. Como é que vai com calma pra entrar no magma. Né? Não precisa ter pressa. Só você saber como funciona a mecânica do magma que dificilmente você vai se dar mal. Os duplicantes, eles podem chegar e entrar um tempinho dentro do magma, tá? Não tem problema. Mas que não pode abusar, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.